O dia D para o Festival de Cannes, o Woody Allen abre hoje a seleção oficial pela terceira vez, um recorde. Há 21 candidatos a Palmadouro e centenas de filmes projetados no conjunto de todas as seleções, com dezenas de milhares de profissionais vindos de todo o mundo. O festival é, juntamente com os Jogos Olímpicos e o Mundial de Futebol, o evento mais mediatizado no mundo inteiro. A Zafama, que se vive todos os anos, regressou à Croizette, entre profissionais, jornalistas e simples curiosos que querem espreitar a estrela de cinema favorita. Há também quem faça tudo por uma entrada nas sessões de gala. Entre os filmes em competição pela Palmadouro, contam-se as últimas obras de Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch, ou de vencedores de edições anteriores, como Ken Lodge, Christiane Mungiu ou Os Irmãos da Ardena. A abrir o festival esta noite está o mais recente filme de Woody Allen, Café Society. O júri é presidido por George Miller, o realizador da saga Mad Max.